Música 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 Marinha, tá todo mundo comprando caderno de capadinho lá no colégio Só eu tô com o caderno na época A gente me prometia comprar um caderno novo pra mim Nunca comprou, por isso eu exijo Um caderno novinho Ser um cabezinho de Dragon Ball Que eu quero, será que vai me dar? Que a gente tem o que rapaz? Que filho tem xixi de dano pra ninguém Mãe, a mamãe tá vindo da ré Tu sabe que o pai está em crise Diz teu pai Aquele traxo, aquele vagabundo Falava piranha lá tirando selfinha No rio e um dos cachorro Que eu vim ontem lá no facebook Passava conta com o dinheiro seu, minha Vou mandar lá vim O teu pai que fica aquele traxo Um real pra poder Gastar com tu A mamãe vai pagar só porque ela vai pagar muito atente Rapaz Amém, eu vou ter que ir pro colégio Eu vou ter que ir pro colégio Vou fazer a chamada Um Um Bruno Presente Dois Rebeca Presente Três Tô indo Moço, cadê tu unha? O que foi? O que foi? Foi minha mãe que me prometeu de me dar um caderno capa dura e não me deram E o menino tá tudo me vaiando ali na porta do colégio Dizendo os cadernos dele Tudo capa dura e meu capa mole Não se preocupe não, mãe Que tudo vai dar certo Agora o filho vai iniciar Tá bom, professor, eu vou ficar É, mãe Só a gente que tinha dinheiro pra comprar meu caderno capa dura e tá aí com pipoca, né? Você não sabe quanto é que o filho vai lá pro colégio Eu vou olhar assim na hora Nem a culpa ou grana, meu menino Tu sabe que a presença do seu pai tá lá com aquela unida minha mãe Você de novo essa história, mãe? Não quer saber, não Eu sei que essa menina prometeu de me dar uma unida, né? Vai ter que lidar Porque o filho vai lá no colégio As coisas tão tão difíceis aqui em casa Você mesmo sabe disso Mas eu vou me esforçar, meu filho Eu vou tentar E realmente você tá precisando Eu vou tentar Vou conversar com aquele traste do seu pai Vou colocar todo por você Mãe, já sabe como é que é que é o caderno capa dura? Pra quê? Mas tá bom, mãe Eu vou lhe responder Manda bem de casa, viu? Tá, vai, vai, tá Mãe, eu quero que você Com o caderno capa dura pra mim, mãe Não Pode desentrar com os vós Ah, meu filho Tu sabe Tu sabe Tu sabe que meu pai Que ele pagava por Estar com aquela rapariga Gastando sua pensão Eu não quero saber não Rapaz Tá difícil as coisas Tá difícil as coisas Tá difícil as coisas Rapaz Me comandar Mas o pai não tá em frente Porque essa senhora não comprar Meu Deus Tá difícil Mãe, você recebe Eu não vou deixar de lado Ah, tu Tu sabe que eu ia marcar de vista as coisas Mas a senhora não comprou o caderno capa Deu pra mim E meus colegas vão ir embora Não achei nós colegas Rapaz, tu não tem que ligar com esse tipo de coisa Não Não Um Bruno Presente Dois Rebeca Presente Três Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo Tô indo que alegria, né Pois é Pois é, professora Você lembra que a maninha tinha o caderno capadura? Sim, lembro sim Pois ela me deu o caderno capadura E todas as vezes que eu queria Do Dragon Ball e do Transformers Nossa, mas o caderno é tão lindo, gente Sim É, Toninho Deixa eu te contar uma história Hum No nosso tempo A gente ia de ônibus pra escola Os alunos de hoje não querem nem ir de ônibus mais Fala que isso é coisa de pobre De pobrezinho Mas a gente era tão pobre, Toninho Que a gente ia de ônibus pra escola Nossa De ônibus, ônibus quebrava, Toninho No meio da estrada A gente ia de ônibus pra escola Hum E esses meninos de hoje não querem nem ir pra escola de ônibus, né, Toninho Verdade Então eu passava de ano todos os anos, Toninho Hum E a gente era uma vida muito sofrida Eu sei Também tá bom, Toninho Vamos se nadar E aí, galera do meu canal Tudo bem com vocês Esse foi o vídeo de hoje Estou aqui com a dona Marivalda Que fez o papel da mãe Do menino que queria o caderno de capa dura E com o Iris Que foi a professora do garoto Oi, gente Oi, gente Bom É o seguinte É Uma meta aí que vocês Meteram o like nesse vídeo E visualizarem bastante Eu quero mil visualizações do menino O início desse canal E eu quero é sucesso, rapaziada Tá entendendo? É só isso E aí, gente O que eu quero dizer aí? E tu, menina? Dá um salve pra galera aí Dá um salve Suavidade aí na nave Tudo live Tudo live E eu quero os likes Me esquece de comentar Meter seu joinha Se inscrever no canal, viu? E compartilhar com essas suas amizades aí Nas suas paradas Faz bastante visualizações Bom, galera Estou aqui com as meninas E elas como são alunas E eu também não desisto Mas não custa nada regressar no canal E qual a dificuldade que leva um aluno a estudar e a não estudar? A não estudar é que a gente vai estudar para as prós Nessa vida Difícil Apesar que eu não estudo para as prós Mas eu faço de antes Ah, isso aqui é bom Essa menina aqui é um exemplo É um horror Não tem gente Sou horror É, sou horrorinho Agora assim Referente a mim A parte de estudar é a pior parte Porque nós estudos e eu não gosto de estudar, entendeu? Eu acho assim Que Deus devia ter colocado tudo na nossa mente Já Tudo Porque Fizemos mais E a parte boa É aquela parte que não tem aula, né? Que é a parte que Você fica em casa dormindo No meu tempo A matéria mais do que eu achava é matemática Aí eu fui necessitando Eu tive que estudar mais um pouquinho Mas não tirava nada boa Então eu não enterei Foi bom estudar no meu tempo, né? Não precisava pegar aonde Porque eu não goleira pertinho Mas agora que tem alunos aí Galera Sofre, viu? Pega aonde De parte de chuva De sol, né? E a galera hoje tem uma facilidade muito grande de estudar Eu vou te passo na frente da sua casa Leve atrás Ainda reclama Ainda exige alguém Um caderno dízimo Um adesivo dízimo Enquanto no meu tempo Era um caderninho aí de capa mole Ainda que eu fiz E foi apagar até Três meses Até chegar Um dia para poder contar mais Realmente É isso aí galera Então esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já dê seu like comigo E compartilhe Eu vou deixar a finalização do vídeo Tchau Tchau gente Curte muito esse vídeo E tenha muitas visualizações nesse vídeo Tchau 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 Tchau